Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Já viste como está a ficar o quarto do bebê, filhote? Está pronto para o parto. Que a graça e a paz de Deus estejam com cada um de nós. Mais do que nunca o diabo vai tentar-te com as suas mentiras. E lembra-te que ele pode tomar todas as formas. Nunca puseste a hipótese da minha irmã se ter envolvido com outro homem. Chega! Deus disse. Que aqueles que creem, falarão novas línguas. A mim também me costumava fazer confusão quando ouvia pessoas a falar em línguas. Tens medo. Não tens. Do meu filho. Tenho medo de Deus. Tens medo de Deus. Tens medo de Deus. Tens medo de Deus.